Mas olha, eu vim pro lado de cá e vim conversar com ele que eu adoro, que é uma pauta muito importante, mas poucas vezes na nossa vida, no nosso dia, a gente para pra prestar atenção, né? Você sabe cuidar da sua voz? Você dá valor pra sua voz? O quanto é importante estar com a sua voz? 100%? A gente só para pra pensar na voz quando ela falha, quando ela não tá legal, quando a gente tem alguma dor, quando alguma coisa tá diferente. Mas não é dessa maneira que é saudável. A gente tem dicas hoje, vamos fazer uma pauta muito legal pra você entender a importância da sua voz. Claro que só podia ser com ele, o otorrino-laringologista tão querido, doutor Jamal. Oi, Carol. Bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Prazer enorme terlo aqui. Prazer é sempre meu. E eu sempre levo pro chão de orelha, porque eu tenho uma voz meio roupinha. E aí daqui a pouco você vai dizer se cada tipo de voz merece um cuidado especial, porque as vozes não são iguais, né, doutor Jamal? Não, as vozes não são iguais entre as pessoas e as vozes não são iguais em nós mesmos durante o dia. Se você ligar pra uma pessoa, ela fala, alô, o que você fala? Você acordou agora? É verdade. Então, aí se você ligar pra alguém e a pessoa estiver triste, e se ela estiver contente, então a voz não é só a comunicação de mensagens. A voz passa também a emoção. Que legal, verdade. Ela passa a nossa transparência do fundo do nosso coração. Então a pessoa sabe se você está triste, se você está contente. Sabe até se está mentindo, se está falando verdade. Não é assim? É, até a maneira como a gente imposta a voz pode mudar tudo. Isso, sem dúvida nenhuma. Então a voz não só muda de pessoa pra pessoa, como nós mesmos temos uma variação da nossa própria voz, de acordo com uma série de fatores, especialmente nós, que estamos agora numa época de um clima muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. O ar está muito seco e todo o nosso sistema respiratório funciona úmido. E Carol, pra que vocês que estão em casa aí entendam como funciona um pouquinho a voz, eu trouxe um videozinho bem legal pra gente mostrar como funciona uma voz normal. Olha que legal. O que é, o que está fazendo com que esse som venha a aparecer e as pessoas do outro lado consigam ouvir a gente. Vamos lá. Então a voz, ela é produzida pelas pregas vocais ou cordas vocais que estão na garganta. Elas estão bem na garganta e são duas faixinhas, né? Então o que acontece com as cordas vocais? Elas abrem para que o ar vá para os pulmões e elas fecham quando a gente vai falar. Então elas são bem fininhas. Por isso que antigamente elas, a gente ainda fala como cordas vocais. Mas olha aí, ó. Quando elas vibram uma com a outra, o ar passando nessa vibração pode então levar a, é então feita a emissão da voz. Agora se ela estiver inflamada, por exemplo, por vários motivos, ela pode ficar vermelha, ela pode ficar inchada. E isso pode então gerar várias alterações. Então as pregas vocais também inflamam. Não é só quando a gente fala garganta. As pregas também inflamam. Sim, as pregas vocais podem ter um processo inflamatório, tanto decorrente de irritação do clima, irritação do ar seco. Ou até de coisas erradas que as pessoas fazem forçando a voz, que nós vamos conversar daqui a pouco. Ou por bactérias mesmo, que nesse caso formam-se a laringite. E além disso, as pregas vocais são a região de maior estreitamento da nossa via respiratória. Por uma defesa. Porque se entrar um bichinho aqui, o que vai acontecer? A gente vai tossir. Então tem muitas pessoas que tem tosse, 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 tosse por causa de uma inflamação nas pregas vocais. Nas pregas vocais. Olha que interessante. Parece até algo contínuo, mas que não tem nenhum vírus. Exatamente. Mas é simplesmente... É uma proteção da nossa via respiratória para que não entre nenhum bicho no nosso pulmão. Então o importante de quem está em casa é entender que as pregas vocais, olha a minha mão aqui, elas formam uma letra V e elas trabalham assim, uma na outra. Agora, se esse processo aqui, natural e normal, for muito forçado, se a pessoa tiver um hábito errado de colocação de voz, então sem dúvida nenhuma isso vai gerar problemas. Que é o famoso calo nas pregas vocais? Por exemplo, o calo nas pregas vocais ou o pólipo. O que seria usar errado a voz? É, usar errado a voz, nós temos algumas formas de... Que nós vemos muito nos nossos pacientes fazerem as coisas erradas, né? Então, uma das questões muito problemáticas é a pessoa, num estado emocional maior, contrair a musculatura forçadamente. Ela fala... Não tem pessoas que ficam vermelhas quando estão falando? Tem, tem. Ela está nervosa. Elas estão forçando a voz. Então a corda vocal está batendo muito forte uma na outra. Isso de tanto bater forte uma na outra, acaba gerando uma lesão mesmo, né? Uma ferida, né? Então... Tem que ficar atento, parece uma coisa... Sim, mas a gente faz várias vezes ao dia. Então, quais são as outras coisas que nós fazemos errado, né? Quem são os inimigos da voz, né? Para a gente cuidar, a gente tem que conhecer o nosso inimigo. Quem são os nossos inimigos? Então, segura amigos e inimigos, vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Eu vou fazer uma pergunta do público. Vamos lá. Perguntinha na tela. Um beijo para a Eliane, obrigada pela pergunta. Olá, programa lindo. Ai, que demais. Obrigada pelo carinho. Eu sou professora e sempre que falo muito alto, começo a tossir e minha voz muda de tom. Por que que isso acontece? Eliane, o que está acontecendo com você, sem dúvida nenhuma, você está forçando a sua prega vocal, as cordas vocais estão batendo muito forte uma na outra. Por quê? Muito provavelmente, porque a gente sabe que hoje sala de aula é meio barulhento, não é? É verdade. Aí o pessoal fica fazendo muita bagunça e tal. E aí você vai falando cada vez mais alto, até de modo inconsciente. Porque, por exemplo, você está numa festa, onde a música é muito alta, você sem querer começa a falar muito mais alto, sem nem perceber. Só que isso força muito a corda vocal, porque eu falei que a corda vocal é o quê? Ela é muito sensível, ela é muito pequenininha, a corda vocal é um músculo. Então, se forçar muito, aí vai irritar essa corda vocal. Como eu disse, essa superfície, ela é responsável também pelo reflexo da tosse como uma proteção. Mas, no caso, se ela inflamar um pouquinho por esse trauma que fica acontecendo o tempo todo, então também vai gerar tosse. Então, minha recomendação para você, pense no momento que você estiver dando a sua aula, para que você não force a sua voz. E aí, daqui a pouco nós vamos falar uns exercícios bem interessantes. Já, já. Mas, então, tem inimigos e amigos da voz? Tem inimigos horríveis, péssimos. Um inimigo que as pessoas acham que ele é bonzinho é o vinagre. Ele não é, não? É, não é. A pessoa fala assim, ah, eu estou com a garganta irritada, eu vou fazer um gargarejinho com vinagre e sal. Não é legal? Não, é legal, porque o vinagre, ele é ácido e o ácido, além de irritar mais a garganta, o ácido predispõe à proliferação das bactérias. As bactérias crescem em meio ácido. Entendi. Então, vinagre, limão para gargarejo, de jeito nenhum. Aí, tem um bicho... Um X aqui. É, tem um bicho muito ruim também, contra a nossa voz. Sabe quem é? Quem? Faz direto. Pois é. Fibroca. O pigarro, ele é muito ruim. Porque a prega vocal, ela vai... Ela vai vibrar muito. Então, quando a gente sentir aquela necessidade, o ideal é uma tossidinha. A gente libera aquela secreção e consegue falar melhor. Nessa época do ano em especial, o ar condicionado. Porque o ar condicionado, ele já resseca o ar por natureza e o nosso ar já está muito ressecado. Roupas apertadas. Também? Também. Porque a pessoa que anda com roupa apertada no pescoço e no abdômen, isso restringe a musculatura, a movimentação. Então, também roupas apertadas são ruins, não são boas para as cordas vocais. E no gargarejo usar o quê? Água e sal. Só. Nenhum problema. Agora, outro grande vilão, sabe quem é? As pastilhas. Ah, é? É, porque a pessoa fala assim, eu tô com a garganta bem ruim, né? Todo mundo sai pra comprar pastilha. É, todo mundo sai pra comprar pastilha sozinho, sem passar no médico. É verdade, doutor. Aí, o que a pessoa faz? Ela vai maquiando aquele processo inflamatório que pode evoluir cada vez mais. Então, assim, não é que não pode usar. Até pode, mas evite, principalmente se o tempo for um pouco mais prolongado. Agora, tem um péssimo vilão, tem o pior de todos. Tem? Tem. O que que é? A pessoa vai rir, tá tudo certo. Cuidado, porque eu vou mostrar uma arma mortal. Eu entrei com uma arma mortal. Olha quem é essa arma aqui, ó. Mentira. Isso aqui mata. Isso é uma arma. Eu diria que isso é nojento. Isso é nojento, isso é violento. Vocês fumantes, tenham certeza que isso não é um hábito saudável, mas pior que isso, isso é uma arma. Mas isso mata, isso gera lesões irreversíveis muitas vezes. Então, olha, isso aqui é a pior coisa que pode acontecer para a nossa respiração, para o corpo humano como um todo. E para a voz, não tem... Agora, isso aqui é uma arma. Isso é uma realidade. E muita gente, eu acabei de falar que é nojento, não quero nem pegar. É horrível. Algumas pessoas que me conheceram há uns anos, muitos anos, e, nossa, Carol falando isso, me lembra da Carol, já vi a Carol fumando. Na adolescência, tive a minha fase de adolescência, experimentei, fumei, e, ó, só de falar, eu fico arrepiada. Mas nós somos bombardeados. E nojo, eu fico pensando, meu Deus, eu tive essa fase. Mas não é culpa sua, é sua de bilhões de pessoas no mundo. Então, eu digo, é possível parar de fumar e ter nojo. Olha que você está jogando. Claro, sabe o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou jogar fora. Joga fora, credo, joga fora, quebra isso. Vamos botar a perguntinha na tela que é melhor. Olha lá, perguntinha na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. Maísa, um beijo pra você. Eu tenho uma voz muito infantilizada. Tem como mudar? Isso que pergunta legal. A Maísa fez uma pergunta muito interessante, porque a voz hoje, não tendo nenhum problema anatômico, nenhum calo, nenhum pólipo, nenhuma doença maior, a voz pode, sim, ser moldada. Então, existe hoje um ramo da fonodiologia que é a estética vocal. Que legal! A foneatria e a fonodiologia podem fazer exercícios pra que a pessoa deixe de ter essa voz infantilizada. Isso existe de verdade. Maísa, procure um otorrinolaringologista e se for o caso, ele vai indicar o tratamento adequado pra você. Sensacional, não sabia disso, tá? Então, dá pra mudar a voz fazendo exercício. Dá, com certeza, trabalhando. E o que você tem do lado de cá? Os nossos amigos. Quem são, quem é o nosso principal amigo da voz que eu falo toda vez que eu venho aqui? É a água. A água, não há dúvida nenhuma, né? A água hidrata não só o corpo humano, como a superfície das cordas vocais, da garganta, né? Aí o Zé Luiz da produção aqui, ele perguntou pra mim, mas pode ser gelada? Como é que é? A água gelada faz mal? Cuidado, se ela for muito gelada, ela vai gerar, sem dúvida nenhuma, muito problema. Tá. Agora, tem um outro amigo aqui. Ai, que bonita. Que é a maçã, olha que bonitinha. Essa é da Branca de Neve? Essa é bem parecida, né? Mas essa é do bem, né? Eu não vou morder, agora não. Mas é o seguinte, a maçã, não existe nenhum trabalho científico que comprova que a maçã faz bem para a voz, para a corda vocal. Mas, as pessoas usam muito e realmente, a impressão que eu tenho é que ajuda muito. Agora, tem uma coisa muito bacana também para ajudar a voz. Vamos ver se é a mesma coisa que eu ia te perguntar. São exercícios que a gente pode fazer. E antes dos exercícios, só para a inalação. Inalação sempre ajuda com soro fisiológico. Nunca sem soro fisiológico, com remédio, essas coisas, só com soro fisiológico. Então, existem três exercícios rapidamente, bem simples para você fazer, que relaxam a corda vocal, além das massagens, né? Um deles é você falar a letra TR, e assim, ó. Vamos para o próximo TR. A letra M. E outro como se estivesse com frio, ó. Isso ajuda bastante. Você, demais. Ajuda bastante. Obrigada mais uma vez. Carol, obrigado. Olha, amo o Dr. Jamal aqui, sempre querido. Só que você pode acessar o site jamal.com.br. Tem tudo lá, você encontra nas redes sociais, que é arroba... Dr. Jamal. É com doutor, D-O-U-R-T-O-R. Obrigada, Carol. Ai, que demais. Até amanhã, gente. Obrigada pelo carinho. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.